As joias que ele roubou valem mais de um milhão de dólares. Vai dar um golpe em Sherman? É uma possibilidade que aumenta a cada minuto. MSX de carga pedindo permissão à torre para decolar. Eu estou em apuros. Em grandes apuros. Eu também estou em grandes apuros. Vamos, entra no caixote. Eu não vou viajar dentro disso. Está tudo pronto para o embarque. Se você não vai, vou eu. Esta é a minha filha, Feather. Devido a minha influência e orientação, ela se tornou advogada. E este é meu pai, Harry. Eu o contratei como investigador em meu escritório para mantê-lo longe de encrencas. Contra-Golpe. Estrelando Stephanie Powers e Harold Gould. Com Frank Delfino e John Shawley. Não consigo manter meu pai longe de encrencas, mas como advogada posso mantê-lo fora da cadeia. História de hoje. Uma joia de plano. Astros convidados. George Maharis. Robert Blubon. Farrow e Palet. Robert Donner. E Edward Winter. Vou estrenando Lear Charles e Mount Landis. Distribuição. Columbia Pictures Television. Versão brasileira. Herbert Richards. O que há para investigar se Dominique Calvete desapareceu é assunto da polícia? Você nem vai interrogar Sherman. Feather, cadê a razão? Já lhe dei até uma muito boa. Você me disse que Harry suspeita. Eu não posso interrogar o homem sem alguma coisa positiva, não é? Que pode ser um ladrão de joias. Pode ser o rei da Inglaterra. Que ele se interessa em joias não é segredo. Ele é um especulador. Que fachada melhor quando se quer roubar joias? Rede Record de televisão São Paulo. Viagem ao fundo do mar. Às 11h30 na manhã de aventura. Assista agora Quarto Escuro e depois Programa Ferreira Neto. Na Rádio Record Causos e Cantadores com Rolando Boldrin. Às 8h30 da noite. Retrato Falado. Amanhã 10h30 da noite. Rede Record. De volta para o futuro. Tchau.